Olá pessoas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pela loja Brasru que é uma loja queridinha ali da 25 de março de utilidades domésticas e hoje nós vamos conferir aí novidades e também opções para presente dos dias das mães então eu já vou pedir para você dar um like no vídeo se inscrever no canal e também ativar os sininhos para receber os próximos vídeos que vou postar aqui no canal e vamos começar o nosso tour já mostrando canecas maravilhosas para o dia das mães Olha que delícia linda gente maravilhosa Olha que bonitinha que linda Bertinha da zona criativa de atacada 34,60 e varejo 43 reais gente taças 17,79 no varejo 22,24 de necessaire essa é muito top essa daqui muitas opções de estilo necessaire de flore tem várias opções né olha isso que lindo R$ 9,96 gente olha isso que meu Deus é um cacho de sal nossa nossa bonita dá para fazer um pézinho né R$ 8,59 e pessoal lembrando que contato e telefone da loja estão na descrição do vídeo e também a loja vende atacado apenas para quem tem CNPJ a partir de 40 reais R$ 40,00 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 e aí Bem legal esse hein, tamo junto. 23 e 49. Carinhas do Bob Esponja, de vários personagens. E pessoal vejam só o tamanho dessa xícara em formato de caldeirão de 62 e 38 ali do Harry Potter, né? E tinham vários outros personagens como vocês estão vendo aí, ó. Boa esponja, que é a coisa mais linda. Olha, esse kitzinho aqui, coisa mais linda. Tem um gatinho dentro, coisa mais fofa. Olha esse, ó. Não sei quanto tá isso, acho que é esse preço aqui, ó. 39 e 88. Tem essa opção aqui também, que vem o pratinho, aí vem a colherzinha, coisa mais linda. E a chifrinha, coisa mais linda também. 34 e 36. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha essa daqui, meu Deus. Essa daqui simplesmente, ela é sensacional. 60 e 75 no varejo. O negócio desse ali pra cá também não dá pra ter explicado. Gente, desceu. 40 e 50 no varejo, 32 e 40 no atacado. 34 e 36, 27 e 49 no atacado. Branco e preto. Nossa, o preto é lindo. 41 e 51. Da raposinha, coisa mais fofa. 41 e 15. E tem o panda também. Oh, meu Jesus. A francesa, com prensa, 600 ml. 23 e 11. Essa chaleira, é tudo. Lindíssima. 75 e 61. 102 e 30. Olha que bonito. 12 peças. Ai, essa também é muito linda. Olha só. 123 e 78. Olha isso aqui, meu Deus. O que você quer fazer tudo? 24 e 36. Olha que linda da Wolf. Eu acho super legal aqui tem. Bordinha de ouro. Aqui tem pretinha. 38 e 33. Ai, tô chocada pra você. Amiga, aqui tem preta. Chaleiras. Chaleiras. Desenhos... Tinhedos? 5 e 6. 40. Olha que lindo. Meu Deus. Esse açucareiro. Tudo de bom. 38 e 39. Olha que lindo. Essas xícaras fininhas. 10 e 45. E as menorzinhas. 9 e 15. Dessa. Bonita. 5 e 90. Aqui também, ó. 5 e 70. Com 12. Na Housecraft. Lindas. 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 Maravilhosas. Olha, esse gaveteiro é muito bonito. Então, vai pegar? Juguinho com três. Qual? Quatro peças. 37 e 31. São também de quatro peças da New York. 38 e 33. Quincy e Knox. Com... 7 peças. 100 reais. Um... 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 treguinho. Sei lá. Qual o nome disso? R$ 50,50. Parece uma batata frita. Bem legal. Música... Parece uma batata frita. Bem legal. Música... Música... Semana... Se inscreva no canal. E pessoal, no fundo da loja tem uma escada que dá acesso para o segundo andar. E chegando lá eu já encontrei coisas lindas e maravilhosas, como esse jogo da Housecraft. Linha cristal mate, coisa mais linda gente, com 12 peças, R$ 77,11. Ele tinha várias cores esse joguinho e ele tem uma bordinha dourada maravilhosa. Encontrei também essa jarra da Wolf de 2 litros por R$ 55,66 no varejo. Coisa mais linda. Não está custando R$ 68,68 no varejo, R$ 54,94 no varejo. Querido e amado Flork. Então me ajuda a segurar. Que bonitinha. Eu aceito. Que bonitinha. Devolva e fale que prefere café. R$ 8,16. Umas xícaras assim mais hardcore. R$ 42,95. Duas xícaras de jarras. Duas xícaras, né? Olha esta jarra. É da Charris. Da British. 1 litro e 800, 55 e 81. Ou no atacado por R$ 44,65. Tão linda a cor. Meu Deus. Esse kitzinho de tacinhas para licor. Vem... Olha só. Que coisa mais linda. Vem seis pequenininhos. E vem seis do médio. Nossa. É muito. Mas é muito lindo isso. Tô chocada. Esse kitzão aqui tá. R$ 112,49. Ou R$ 89,99. E pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando aí do novo formato do vídeo. Deixa aqui embaixo também suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é lindo. Esse aqui é muito lindo também. Tá R$ 25,48. Netinho da sorte. Esse galo chegou, né? Tchau, tchau. Coisa mais linda, branquinho. Tava o valor de R$ 24,33. E eu encontrei também esse mini porta-joia no valor de R$ 10,43, que eu achei bem fofo pra você levar na bolsa. E tinham várias cores diferentes também. Pessoal, quem vai na R$ 25,00 sabe que essas flores de loto tá bem difícil de encontrar. E aqui na loja tava a partir de R$ 27,00 no varejo. Eu também encontrei essas opções lindíssimas pra colocar guardanapo na mesa posta, imitando aí Madre Pérola, tá R$ 19,36, o kitzinho com quatro peças. E tinha também no acrílico e tinha também no acrílico, também bem parecido com o de Madre Pérola. Dez e setenta. Dez e setenta. Oito e trinta e quatro. Doze e quarenta. Três e noventa e nove. Um litro e seiscentos e dezesseis e setenta e quatro. E o médio tá treze e quatro. É esse que bonito, né? Eu não gosto de bambu. Trinta e um e um. E ainda falando de produtos presenteáveis, olha que lindo esse enfeite, gente. É uma estrutura metálica com esse detalhezinho no meio que eu achei que ficou lindo a partir de R$ 244,00. Mas lá na loja também tinham muitas opções, gente. Então lá é um lugar bem legal pra você comprar esse tipo de presente aí que eu estou mostrando pra vocês, né? Na prateleira de cima tinha muita coisa bonita, gente. Mas eu não consegui alcançar pra poder mostrar direitinho pra vocês. Então eu decidi fazer ali a ampliação da câmera pra mostrar direitinho, pelo menos o máximo que eu pudesse, os detalhes daquelas estátuas que estavam ali bem lá em cima. Que pra mim estavam lindas, né? E tinham animais, tinham vários tipos. Esse cavalo dourado tava muito bonito, né? As bailarinas também eu achei bem bonito e o preço tava bem legal, a partir de R$ 40,00. E o vídeo de hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham curtido e o que eu mostrei pra vocês. E eu encontro vocês, pessoal, no próximo vídeo. Não esqueçam de fazer a lição de casa. Até mais!